Fala Pitmaníacos! Beleza? Aqui é o Ravny Pitmonster. Solta a vinheta! Um abração! Pitmaníacos! Show de bola, família! Galera, eu tô aqui pra mandar um salve aí pra galera que tá acompanhando o canal. Agradecer a todos vocês pelo carinho, pela força de sempre. E a gente tá sempre mostrando aí os cães aí, nosso dia-a-dia do canil pra vocês. E muito obrigado a todos os novos inscritos que estão chegando. Muito obrigado, galera! Peço pra você que tá chegando agora, deixa seu like, curte aí o canal, se inscreve, compartilha, ative o sininho que é muito importante pra você receber as notificações dos nossos vídeos, tá bom, galera? Vou ler aqui e mandar um salve aí pra galera, tá bom? O Edu Lima Mello mandou aqui que o Balu é lindo demais. Poxa, irmão, obrigado! Edu Lima Mello. Iramar Oliveira desejando um Feliz Natal pra mim e pra minha família. Cara, muito obrigado! É um Feliz Natal pra você, sua família. A Dulce Lene de Souza Veiga, tá sempre acompanhando, minha amiga Dulce Lene. Muito obrigado por todo o carinho. O Cami Club Canil comentou aqui lá do meu amigo Eduardo. Show de bola, hein, irmão? Se inscreve lá no canal do amigo que o conteúdo lá é irado. O senhor Samuel DZNFF. A lenda Armagedon. Armagedon tá aí. Em breve aí, em 2020, muitas novidades aí pro Canil, que vocês vão ver em breve aí. Cara, vou vir com uma novidade aí muito top, galera. Muito, muito top. O Bul Castro comentou, é isso aí, tamo junto, irmão. A Isabela Galvão, marcando sempre presença aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua presença, Isabela. Tamo junto. O Fernando Costa comentou que eu fui o primeiro. Isso aí, irmão. Tamo junto. Sempre que der, corre, taca o like. E meu amigo Renato Matos mandou aqui um Feliz Natal, que o Papai do Céu vençou. E tamo junto, irmão. Você também. Geral Norte Mídia mandou um abraço lá. De Pinheiro, de Portugal. O pessoal de Portugal sempre acompanhando o canal. Graças a Deus aí o canal tá indo pra fora do Brasil também. Fago Marinho também comentou aqui. Tamo junto, irmão. Ronaib Filho. Valeu, irmão. Salve. Janaína Tavares. Aquele salve, minha amiga. Angelison Freitas. Mais um gol escrito. Cara, obrigado aí por se inscrever no canal. Dessa força. Seja muito bem-vindo aí no canal. Lucas Oliveira sempre deixando seu comentário aqui. Feliz Natal pra você atrasado também, meu irmão. Mundo dos Pitbulls lá do meu amigo Clayton. Ana Carolina Passos Rosa também aqui deixou aqui um comentário falando que o temperamento dos cães aqui do canil é fantástico. Que ela gosta muito. Muito obrigado. Ana Carolina, aquele salve. E um salve aí pro meu irmão Rovian do canal Ensina Dog. Tá sempre comentando. Ele comentou aqui que também falou sobre esse absurdo de rinhas aí acontecendo. briga de cães. E nós aqui do canal Pitmaníacos e do canil Ravne Pitmonster somos extremamente contra qualquer tipo de violência com os animais. Tá bom, galera? E a gente aqui, cara, a gente não gosta de estar envolvido em mimimi, bafafá. Tem sempre um canal aí que... Um canal ou outro aí que tá envolvido com fofoca, com intriga, com briguinha, com picuinha sendo acusado de coisas. É porque é flor que não se cheire. Entendeu? Porque arruma confusão com todo mundo. Arruma picuinha com todo mundo. Fica jogando indireta pra todo mundo. Uma hora a verdade aparece. Porque no canal é uma coisa. No canal faz uma alimentação e por trás deixa os cachorros passando fome. Então, quando for jogar gracinha, tem que se focar aí e saber com quem você tá mexendo. Porque aí, às vezes, as verdades vão surgindo que tratam o cachorro dando chutes, deixa o cachorro passar fome, dá 200 gramas do cachorro pra forçar uma raça que o cachorro não é. O cachorro tá mais com a American Bull e Pitmonster do que Pitbull. Todo mundo já sabe disso. Então, vão focar mais nos seus trabalhinhos, calar a boquinha, parar de falar graça, focando nos outros canais. Tá bom, galera? Porque eu aqui não guardo esse negócio de me envolver com confusão. Mas não mexe com a minha boca, não. Porque se for pra mexer, a gente vai pro tudo ou nada, meu irmão. Aqui não tem essa palhaçada, não. Valeu? Então, vamos pro vídeo aí, galera. Muito obrigado a todos vocês, porque... Desculpa até o desabafo. Mas tem gente aí que tira a gente do sério, né, cara? Entra no canal só pra comentar graça. Ou então faz videozinhos só jogando piada. Não é sujeito homem de falar o nome da pessoa que tá se direcionando. Então, eu fico revoltado, cara. Tem gente que consegue estragar o nosso clima natalino. Mas isso aí não vai abalar a gente não. Tá bom, família? Então, vamos pro vídeo aí. E tamo junto. Aquele forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.